Pra quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bersot e esse é o meu canal onde eu compartilho todas as minhas experiências. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o enxoval, as roupinhas do bebê de 0 até 3 meses. Primeiro eu quero dizer que o meu enxoval é super, super básico, eu sigo uma tendência na minha vida de ser uma pessoa mais minimalista, eu prefiro comprar poucas coisas e coisas de qualidade, porque assim a gente economiza, gera menos lixo, menos poluição e a vida fica muito mais prática. Porque às vezes dentro daquele monte de opção que você tem dentro do seu guarda-roupa, você acaba usando sempre as mesmas roupas. Me conta aí, você que é mulher, que tem um monte de vestido, quantos desses vestidos você realmente usa? Quantos das calças jeans que você tem que você realmente usa? Gente, eu agora na gestação, sabe quantas calças eu tô usando? Duas. E eu preciso de mais que isso? Não, não preciso. Então eu vou aplicar essa minha tendência pessoal e do meu esposo, que é como a gente optou por viver, pras coisas do meu filho. Então o meu enxoval, ele é super, super básico. Esse vídeo vai ajudar principalmente as mães que vão ter os bebês entre novembro, dezembro e janeiro, que são períodos mais quentes, ou se você mora numa região de grande calor. O meu bebê está previsto para nascer em novembro e aqui na minha cidade, nessa época, a média, gente, é de 40 graus. Então o que acontece? A gente passa muito calor, mas também usa muito o ar-condicionado. Então se você tá aí numa situação parecida com a minha, de calor, mas que também vai usar o ar-condicionado, ou que à noite a temperatura realmente cai um pouco, esse vídeo é pra você e eu espero te ajudar. Na internet existem muitas e muitas listas de enxoval pra bebê. Mas o meu conselho é que você dê uma olhada nessas listas pra você ter uma ideia. Inclusive eu vou colocar algumas aqui na tela pra vocês, e aí se você quiser você dá um pause, olha essa lista ou procura depois lá no Google. Mas vou pôr as listas pra vocês passando aí. Porque essas listas ajudam a mãe de primeira viagem ou a pessoa que nunca conviveu com o bebê a ter uma noção dessas quantidades, porque realmente um bebê e um adulto são pessoas muito diferentes. Então eu me baseei em algumas listas e criei a minha própria lista, e é isso que eu te aconselho a fazer. Crie a sua lista. A sua lista vai ser a melhor do mundo. E a minha é a melhor do mundo dentro da minha realidade. E o que eu pensei pra fazer a minha lista? Primeiro eu pensei em quais roupas eu acho que vão ser mais confortáveis e mais práticas pro meu filho usar no começo da vida. Então, por exemplo, algumas mães vão optar por utilizar mais os macacones. Gente, macacão é uma coisa prática, porque você coloca o macacão, é uma peça única, pronto. O bebê tá vestido, sujou, você tira esse e já vem com outro. Então algumas mães vão optar por ter o maior número de macacões. Outras vão optar por ter o maior número de mijões ou calças, não sei como chama aí na sua cidade. E eu sou uma mãe que optou por ter o maior número de calças. Então eu tenho nove calças dessas e apenas três macacões. E eu vou mostrar pra vocês. Então eu tenho esse macacão de nuvenzinha, a coisinha mais fofa do universo. Eu tenho esse outro, que eu mostrei antes, que vem com uma toquinha. Pra quem me pergunta o preço, esse aqui eu ainda tenho o preço anotado. Esse ali é da Carters e ele custou 109 reais. Acho que focou. Então eu tenho esses dois. E mais esse aqui, que é de zíper. Gente, esses macacões de zíper são super práticos, principalmente durante a noite. Então são macacões estilo pijaminha, né? São roupinhas que ele vai usar mais à noite. Então desses eu tenho só três. Os mijões eu falei que eu tenho nove. Mas antes de eu continuar mostrando, deixa eu fazer uma sugestão pra você. Antes de você pensar nas quantidades, pensa sabe no quê? Na quantidade de roupa que você lava na sua casa. Aqui na minha casa hoje, eu lavo roupa, gente, uma vez na semana. Mas eu sei que isso não vai ser possível quando o bebê chegar. Porque o bebê suja muito mais roupa, vomita, faz cocô. E aí a troca é realmente muito mais frequente do que um adulto. Então eu já sei de antemão, vou ter que lavar roupas mais vezes. Outra coisa que você tem que pensar, além da frequência da lavagem de roupa na sua casa, é como é que a roupa seca aí na sua casa, na sua cidade. Porque aqui, gente, é tanto calor que deu, juro, no verão, deu 10, 15, 20 minutos, meia hora, a roupa tá seca. Ainda mais roupa de bebê que são roupas fininhas. Essas ao menos no começo da vida dele. Então se a roupa seca na sua casa rápido, você pode ter um menor número. Agora, se você tem uma lava e seca, e na minha casa nova eu terei uma lava e seca. Já comprei, inclusive, só preciso me mudar. Lá eu vou ter uma lava e seca. Então, gente, em 3 horas a minha roupa tá lavada, seca, quentinha e cheirosa. Agora, se na sua cidade faz clima mais úmido, talvez você precise investir em uma maior quantidade. Voltando pros mijões, eu comprei esses dois. Eu já mostrei no outro vídeo, eles custaram R$59,90 e são da Renner. Então eu comprei sempre cores bem básicas. Comprei esse outro, na Riachuelo. Veio dois e ele custou R$49,90. Esse daqui, ele vem com a virinha do pé. Então ajuda a economizar no número de meias. Puts, esqueci de pegar as meias. Daqui a pouco eu volto com as meias pra vocês. Aí eu comprei esses outros dois, também na Riachuelo, que tem a virinha do pé. E o pezinho, não sendo fechado, faz com que o mijão, faz com que a calça dure mais tempo. Porque aí a gente pode dar o engane se a calça fica um pouquinho curta e assim a gente economiza um pouquinho mais. Esse daqui também custou R$49,90. E eu tenho esse outro, que é um estilo moletomzinho, que é um pouquinho mais quente, porque ele é mais peludinho por dentro, que custou R$49,90. Então eu tenho nove calças. Toda lista de enxoval vai recomendar que você tenha, pelo menos, dois casaquinhos. Porque realmente o tempo pode virar e a gente precisa estar preparada pra esse momento. Então o que eu comprei? Só dois. Basicamente dois. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é um que vem com capuz. Na verdade ele faz parte de um conjuntinho, ele é da Cartes. Mas como eu comprei tudo muito básico, ele vai combinar com as outras peças facilmente. Então eu tenho esse. E aí eu tenho esse outro que eu ganhei da minha cunhada, que é bem mais quentinho, porque ele é duplo, sabe? Ele é mais grossinho e ele vem com a calça. E essa calça aqui já tá naquela outra conta que eu fiz pra vocês dos nove bijões. Então de roupinha, de blusinha de frio, vamos contar assim, blusa de frio, ele tem duas. Lembrando que eu vou deixar as quantidades aqui na descrição do vídeo. E se você tiver alguma sugestão de alguma roupinha que você acha que tá faltando pra mim, eu sou mãe de primeira viagem e eu já falei com vocês um milhão de vezes. As nossas experiências, as nossas trocas aqui no meu canal são maravilhosas. E eu sigo várias dicas de vocês. Não são só vocês que estão seguindo as minhas dicas. Vocês realmente me ajudam. Então, se você achar que tá faltando alguma coisa aqui, pode deixar nos comentários que eu vou adorar saber. Como eu falei que aqui é calor, eu optei por ter um maior número de bores de manga curta. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei cinco bores de manga curta, branquinhos, básicos, pra combinar com tudo, pra usar por baixo do macacão se eventualmente precisar. Então eu tenho cinco desses. Lembrando que eu vou colocar a quantidade total aqui na tela. Aí eu tenho esse preto aqui, que é fofinho, ele ganhou leite fralda em rock and roll, que o papai dele gosta de rock e o amigo nosso que deu também. E eu tenho esse outro aqui, também meio branquinho, com um desenhinho bem básico pra combinar com tudo, porque, gente, menos é mais. Já falei isso pra vocês. E aí, ele tem mais esse outro aqui, que também é manga curta, e esse daqui, manga curta. Eu comprei dez bores de manga curta, porque aqui, como eu falei, faz calor nessa época. Mas isso não me impediu de comprar algumas unidades de bores de manga longa, e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então, de manga longa, eu tenho esse daqui, azulzinho, da Ehring. E, gente, isso fica uma dica. Olha como dá diferença de uma marca pra outra. Esse é a zero a três meses e é da Ehring. Aí, quando você compara com o da Carters, olha como ele é menor. Tá vendo? Esse aqui, eu acho que vai servir meio de uma transição, assim, do RN pro zero a três meses. Mas vai ser ótimo, vou usar bastante. Então, eu tenho esse de manga longa e mais quatro de manga longa branquinho. Então, eu tenho cinco bores de manga longa. E, pra mim, eu juro, tá mais do que suficiente. Tá, Lívia? Eu achei que essas quantidades que você escolheu aí, tá pouco. São poucas. Gente, as lojas estão aí. Se me faltar roupa, eu vou lá e compro. Porque eu vou investir uma quantidade tão grande. Roupa é caro, dura tão pouco tempo. Se eu sentir que eu preciso demais, meu filho não vai passar necessidade. Eu vou até a loja, compro pela internet e resolvo esse problema em cinco minutos. Se tiver aqui na loja, vai demorar um pouco mais. Mas, pela internet, é rapidinho. E eu tenho um spoiler, porque vai entrar no canal ainda a parte da roupa de cama, edredom, travesseirinho, fronha, toda essa parte. Então, você se inscreve aqui no meu canal pra você não perder esse conteúdo. Que tá pra chegar, tá tudo fresquinho. Como eu sou uma pessoa normal, eu também me encanto e às vezes me empolgo com as compras. Porque é difícil às vezes manter o bom senso, sabe? Então, eu comprei dois itens que eu não recomendo que você compre. Porque eu sei que eles são meio inúteis, mas eles são tão bonitinhos que eu resolvi comprar. Então, eu peço licença pra mostrar esses itens que não recomendo muito. Eu acho que eles não são muito úteis. Mas eu comprei dois shortinhos, que na verdade eles vieram com os bores. São conjuntinho. Isso aqui, gente, é tipo um tapa-fralda, sabe? Então, vai esquentar o neném, gente. Se deixar ele só de fralda e bode, vai fazer a mesma coisa. Mas aí pra sair, pra ir na casa do vovô e da vovó, fazer uma firulinha, eu comprei esse e esse outro. Olha que coisa mais fofa. Então, ele tem dois shorts que eu considero itens inúteis. Mas eu comprei porque eu achei fofo. Porque, pera, imagina um bebezinho aqui dentro, nesse conjuntinho. Gente, não dá. Eu tenho maturidade, mas a minha maturidade, ela tem um limite. E a gente tem que ir sentindo a nossa loucura e ir podando a nossa loucura. Senão a gente se empolga. Outro item da empolgação, assim, que eu não vou considerar item da empolgação. Eu vou considerar uma roupinha mais especial. Uma roupinha mais chiquezinha. Uma roupinha pra sair, pra bater uma foto. Porque, gente, eu sou a pessoa normal. Então eu comprei dois. E eu já falei que esses daqui provavelmente vão ser as roupas do Natal. Eu contei isso em um outro vídeo. Olha essa fofura aqui. Imagina um bebê gordinho aqui dentro. E esse outro. Então são peças que eu posso usar com um bode branco. Que vai ficar a coisa mais linda. Então eu tenho esses dois, de macacão curto. E eu tenho esse outro, que é um macacão curto. Que esse sim, eu tenho certeza que ele vai usar e muito. Então ele tem esse zíper aqui. E ele, inclusive, abre aqui por baixo. Então vai ser bem prático pra usar no dia a dia. Esse foi um presente da vovó dele. Ó, tem o preço aqui. Foi R$ 89,90. A quantidade de meia que eu tenho aqui, eu acho que vai ser o suficiente. Se não for, você deixa aqui nos comentários pra mim. Se você acha que tá pouco. Porque eu tenho esse kitzinho aqui. Que vem três. Aí eu tenho mais essa. Tenho essa coisa pitiquinha aqui. Gente, olha o tamanho disso. E ela vem tipo uma sapatilha que tem um elástico. Quem que tem maturidade pra uma meia desse tamanho, gente? E tenho essa outra aqui também, que foram presentes. Então ele tem seis meias, de zero a três meses. Lembrando que eu escolhi poucas meias. Porque nesse período vai fazer muito calor aqui na minha cidade. Mas eu acho que isso aqui vai ser suficiente. Se não for, você comenta aqui pra mim que eu vou comprar mais. E ele tem um único sapato. Gente, um único sapato. Criança, pequenininha, não tem que usar sapato, gente. A criança precisa sentir a mãozinha, sentir o pezinho. E ela tem que ficar o mais confortável possível. Se você é mãe de menina, não esquece disso. Porque eu imagino que deva ser bem mais difícil. Porque a gente quer pôr lacinho. E quer colocar vestido e tule, não sei o que. E aí a criança às vezes fica irritada. Então, colocar essas roupinhas diferentes. Ou um sapatinho como eu aqui. É assim, numa hora de firula. E esse aqui foi um presente de uma moça da minha cidade. Que faz sapatinho pra vender. Eu posso deixar o telefone dela, se alguém quiser encomendar. Aqui na descrição do vídeo. E ela faz, gente, isso aqui é a mão. Olha que mimo. É muita fofura. E ele é todo molinho. Então, um sapatinho desse eu até acho que dá pra usar. Imagina isso. Olha que fofura. O próximo vídeo que eu vou publicar, eu vou contar pra vocês quais são os acessó... Ai, tomei um chute. Ô, Luiz. Quais são os acessórios indispensáveis pro enxoval do bebê. Então, eu vou falar da mamadeira, do termômetro, das toalhas, das fronhas. E eu sugiro que você se inscreva aqui pra não perder esse conteúdo. Eu espero você no próximo vídeo. Grande beijo. Até mais.